O Centro Cultural Lili Bremmer, pelo quinto ano consecutivo, apresentou o espetáculo de balé clássico de encerramento das atividades. Este ano foi a vez do clássico A Bela e a Fera. Em cena, dançaram 110 pessoas entre alunos bailarinos e alunos de teatro. O Centro Cultural Lili Bremmer, pelo quinto ano consecutivo, apresentou o espetáculo de balé clássico de encerramento das atividades. O Centro Cultural Lili Bremmer, pelo quinto ano consecutivo, apresentou o espetáculo de balé clássico de encerramento das atividades. Entre cenários, figurinos e coreografia adaptada pelos professores da própria escola, culminou com um espetáculo aplaudido por mais de 1.200 pessoas nas duas apresentações. O Centro Cultural Lili Bremmer O Centro Cultural Lili Bremmer, pelo quinto ano consecutivo, apresentou o espetáculo de balé molécula de balé clássico de encerramento das atividades. O Centro Cultural Lili Bremmer, pelo quinto ano consecutivo, apresentou o espetáculo de balé clássico de encerramento das atividades. Amém. Amém. Amém.